E aí pessoal, tranquilos? Eu sou o Koji, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu estarei trazendo pra vocês a parte 2 do resumo da história do Tokugawa Labyrinth, um evento que já passou faz um tempo aí no servidor NA do Fate Go. Bom, pra voltar a contar essa história, o que vocês acham de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos, né? Tenho certeza que você não é o único que pulou a história só pra formar mais rápido. Se você não conferiu a parte 1 do resumo, é só você clicar aqui no card ou aí no link da descrição que vai estar a playlist aí pra você ver. Enfim, então vamos direto pro vídeo, vai. No episódio anterior, depois que todo mundo foi teletransportado pra um lugar desconhecido e Hitsuka embarcou em uma nova singularidade, entrando no labirinto Oco, eles finalmente encontraram o causador de tudo isso, e era a Kama. A Kama parecia fazer joguinhos com Caldea, e ela nunca deixou claro qual que era o real objetivo dela estar fazendo tudo isso. E depois de derrotarem aquele fantasma gigante e verem a caixinha que ele tinha dropado, o Hitsuka recebe umas visões do Tokugawa sendo criticado e tudo mais, e aí vem uma voz doce e feminina pra confortar ele, meio que jogando as responsabilidades dele de lado. Ahem, e agora começando de verdade. Depois do Ato 2, que é onde a gente parou, começa o Interludge Parte 1. Nesse Interludge, o pessoal ainda andando no labirinto, eles encontram uma coisinha no chão, que é um card Hanafuda. A Katsuga fala que esse card era muito parecido com cards que o pessoal usava pra jogar alguns joguinhos, antigamente. E que era muito estranho ele estar jogado aí por nada. A Sion dá uma olhada nesse cartão, e à primeira vista parece um cartão normal, um cartão ordinário. Mas ela olha bem, olha de novo, e percebe que esse cartão carrega a mesma energia do Oco, as mesmas propriedades. Então seria legal se eles continuassem coletando pra saber onde isso vai dar, né? Aproveitando essa deixa, eles começam a conversar como que era antigamente, onde o pessoal brincava, jogava e tal, se divertia. Como que era o Oco antigamente, quando ele era normal, né? Essa parte acaba, e na parte seguinte, começa com eles derrotando mais um fantasmão japonês. Que aparentemente ele trabalhava como um guarda-costas de alguns portões. Como gatekeepers. É dropado mais numa caixinha, mais numa pillbox, e o Hitsuka tem suas visões novamente. A visão era de várias pessoas reclamando do Shogun, que ele é muito criança e tá sendo usado como fantoche. Daí ele chora, e de repente aparece uma voz doce e feminina, confortando o Shogun e mimando ele. Segue no mesmo esquema da outra. Dessa vez essa pillbox tem o nome de Ietsugo, o sétimo Shogun. A Katsuga fica curiosa pra saber quem que era esse Ietsugo, né? Que era o bisneto do Shogun atual. Mas o pessoal prefere não contar, porque esse Ietsugo, ele assumiu o trono muito cedo. Ele era apenas uma criança quando virou governador. E alguns anos se passaram, e ele acabou morrendo, e não fez um reinado nada bom. Então eles acabaram não contando, e mais uma vez adicionaram a pillbox no Mystic Code do Hitsuka. Na parte seguinte, aparece o Nobutsuna falando no escuro. Debochando do Yagyu, preso em um dos pilares do Oco. Eles trocam algumas farpas e tal, e o Nobutsuna finalmente confirma que traiu o Shogun. E agora tá servindo a cama pra valer. Só que o Yagyu não aceita de como um guerreiro tão leal ao Shogun ficou dessa forma, indo totalmente contra ao que ele acreditava. Mas o Nobutsuna, ele acaba ameaçando o Yagyu e fica por aí mesmo. Aí aparece uma boneca de repente, avisando o Nobutsuna que tá chegando o pessoal de Calda cada vez mais. E depois de o Nobutsuna por algum motivo matar essa marionete, o pessoal de Calda chega lá e encontram os dois ali. A Sion analisa e percebe que o Yagyu, apesar de ter conexões com o Calda, aos poucos ele tá se tornando parte do Oco. Como se ele estivesse mesclando a sua existência com o labirinto. Então seria seguro assumir que isso faz parte do sistema do labirinto. Então ela conclui que a explicação mais provável de tudo isso é que o labirinto foi construído inteiro com corpos de servos e humanos. Ou seja, todo mundo que foi teletransportado anteriormente em Calda e também no castelo do Tokugawa, agora reside dentro das paredes do labirinto. O Matsudaru confirma essa teoria, mas eles pensam que embora o pessoal esteja meio que dentro dos materiais do labirinto, não seria muito prudente eles começassem a quebrar tudo porque isso poderia matar as pessoas que estão lá dentro. Bom, de qualquer forma eles vão correndo pra salvar o Yagyu, tentar reverter o processo de, entre aspas, petrificação. E eles não conseguem direito à primeira vista. Enquanto isso eles deixam a Kiara pra lutar sozinho contra o fantasma que o Matsudaru lançou. E no meio do desespero, o card Hanafuda que eles pegaram anteriormente reage ao pilar. A senhora anteriormente fala que não havia os materiais necessários pra tirar ele dali. Só que assim que ela percebe, né, lembra do card, ela percebe que era exatamente isso que eles precisavam. Dessa forma eles usam ali e por algum meio que milagre, eles conseguem substituir o Yagyu que tava meio que virando a parede com o card que ficou ali na parede. Isso porque, como foi dito anteriormente, esse card tem as mesmas propriedades do labirinto. O Yagyu, mesmo sem a espada dele, conseguiu dar uma lapada só do fantasma, que acaba morrendo de vez, que é uma das habilidades dele, né, uma das skills dele. E antes do bichinho, e antes do carequinha ali sair correndo, o pessoal pergunta qual que era o objetivo do Matsudaira, por que que ele tava seguindo a cama, e qual que era o objetivo da cama, afinal de contas. Só que ele fala que ele não se importa com o objetivo dela, e nem precisa saber, e vai embora mesmo assim. A Kiara, por um instante, dá uma paquerada no Yagyu, como se ela tivesse eslumbrado as habilidades dele, enfim. Eles pegam a caixinha, e o Hitsuka tem mais uma visão, que é a galera reclamando do Shogun mais uma vez, falando que ele é doente, no sentido que ele é incapacitado, que ele também é inútil, e que ele não faz nada contra as invasões e desastres naturais. O Shogun se autodeprecia e se desanima, e mais uma vez vem uma voz feminina doce confortar ele. Ela diz agora que se ele quiser fugir, tudo bem, que ele não precisa assumir as suas responsabilidades, e também que ele não precisa assumir nenhuma culpa do que eles estão falando. O nome dessa caixinha era Iezada, o décimo terceiro Shogun, e eles adicionam no Mishiki Code mais uma vez. Agora o Yagyu se junta ao bando do Hitsuka, ele tava bem, o Espirito de Orangelo tava suave, e ele também pede pra que o Hitsuka ajude o Tokugawa e as pessoas que estão presas, e o Hitsuka aceita, obviamente, porque já era o que ele ia fazer. O ato 3 começa com um flashback, que é mais cedo, o Goredolf andando pelo labirinto e reclamando que é muito grande, que ele tá gastando muita energia lutando com as marionetas, e que ele tá cansado de tentar descobrir como que ele vai sair dali. E aí aparecem mais umas bonecas, e elas não tão agressivas, elas perguntam se ele é o grande Shogun. E o Goredolf, cansado de lutar, ele pensa, 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 aí ele tentou se aproveitar da situação e falar assim, eu sou o Shogun. Então, as marionetas começam a servir ele, e ele conta umas historinhas sobre churrasco, sobre o Sherlock, com suas frases de efeito, e essas coisas aí de calda. E é claro, as bonecas adoram, uau. Ou seja, se a gente conectar ali com o começo do evento, parece que ele tá no caminho de se tornar aquilo que a gente viu naquela projeção, que é ele se fazendo de Tokugawa, ou mais ou menos isso. A próxima parte mostra a cama e o Nobutsuna conversando sobre o pessoal ter conseguido liberar o Yagyu. O Nobutsuna se desculpa, e a cama chama ele de masoquista após ele se oferecer a ser punido por ela. Isso por ter deixado o pessoal escapar, né? Só que a cama nega, né, obviamente, e fica mais uma vez falando mal dos humanos e de como eles são desprezíveis. Agora a cena volta pro Gudau, e ele contando um pouco de Calder, dizendo um pouco dos servos que estão lá, e de como eles convivem. Ele cita a Nobunaga e a Chacha, que eram inimigas do castelo de Edo e do Shogun. E a Kasuga fica tipo, como vocês conseguem conviver lá, mano? Papu vai, papu vem. E a Kera percebe que o Yagyu ainda desconfia dela, já que ele não abaixa a guarda, mesmo ela sendo aliada. Além disso, chegam as marionetes e tratam o pessoal como se eles fossem Shoguns, que nem trataram com o Guredouf. Nessa hora aparecem duas opções. Se você falar que você não é o Shogun, a Kasuga fica felizinha com você, fica, ah, ainda bem que você não falou que é o Shogun e tudo mais, você honrou ele. Já se você fala que você é o Shogun, ela fica pistola com você e briga contigo. E é claro que na primeira opção tem Cafuné, né? Beleza, eles acabam lutando com as marionetes, e eles voltam a navegar no Oco, mais perdidos do que nunca. Só que eles ainda tem a Kasuga que consegue guiar um pouquinho por conhecer anteriormente. Um pouquinho só. O pessoal começa a se bajular, elogiando um ao outro, começa a falar bem do Yagyu, da Kasuga, da Parvati, do Hitsuka. Ele fala, inclusive, que o Hitsuka tem um talento muito especial de conseguir coordenar as pessoas, conseguir unir as pessoas e tudo mais. E dessa foram, continuando o caminho, enquanto eles tinham umas conversas sobre como era o mundo na atualidade, né? No tempo do Hitsuka e da Mesh, e como era o mundo antigamente, que era o tempo da Kasuga e do Yagyu. E a Kasuga fica bem feliz em saber como são os costumes da atualidade. E na parte seguinte, começa com o pessoal querendo se apressar, mas ao mesmo tempo eles estão um pouco cansados, então eles dão uma pausazinha. A Kiara, ela começa a adicionar algumas informações novas no mapeamento tecnológico do novo Calder. O pessoal fica impressionado, porque não sabia que a Kiara sabia dessas coisas de tecnologia e tudo mais. Pra eles, ela só era uma freira budista. E dessa forma, a Kiara, ela fala que ela não era só uma freira budista, como ela também era uma psicóloga, uma terapeuta. Que ela sabia ouvir o problema das pessoas e ela gostava muito de tentar resolvê-los. E que isso, pra ela, unicamente, era uma razão do seu viver, era a razão da sua felicidade. E tem uns brilhinhos na cabeça dela divino. E com isso, sabendo como entender o coração dos humanos, ela cita que, nesse labirinto, nesse andar, o ideal é que o pessoal minta pra si mesmo sobre o caminho. Porque quando você olha pra um caminho que você não gosta, que você tem uma má impressão sobre ele, obviamente você vai evitar ele. Ou como, por exemplo, caminhos improváveis, como guarda-roupas, banheiros. Você não vai seguir esse caminho porque você vai achar que é um dead end. Só que nesse andar, essa regra é invertida. Ou seja, você tinha que mentir pra si mesmo e ir nesses caminhos que parecem os mais improváveis. E num ato extra, é, resumidamente, o pessoal confia no Nakasuga pra adivinhar o caminho. E eles conversam sobre o Nobutsuna no trajeto, assim como ele era quando criança, ele era leal ao Shogun, também citam a Makusa e tudo mais. Por fim, eles caem no dead end e voltam. Uma coisa legal desse capítulo extra é que falam que o Nobutsuna era um dos homens mais confiados pelo próprio Shogun. E era um homem que liderava alguns exércitos, inclusive. Na parte 4, eles encontram a Kama em outro salão daqueles grandes. E a Parvati e a Kama trocam umas farpas e questionam a verdade de tudo isso. Tipo, perguntam o porquê dela tá fazendo tudo isso. A Parvati chega a questionar se é por causa dela, se é por vingança, se é por causa do Shiva e tudo mais. Só que a Kama só ri da cara dela e fala que não. Ela também fala que encontrar eles ali foi uma mera coincidência, que ela só tava passando ali e por acaso viram eles. Só que ela não ia deixar a chance passar pra dar uma boas-vindas a mais pra eles. Ou seja, ela soltou mais um fantasmão japonês pra eles lutarem. Ok, depois de lutarem, a Kama foge. E o Hitsuka não conseguiu ver muito bem a visão dessa pillbox. Parecia que era muito curta ou que ele realmente não lembrava. O nome dessa caixinha era Ietsuna e era o quarto Shogun, que é o filho do Iemitsu. Eles citam também que o nome Takechiyo era um nome de infância pra todos os Shoguns, porque era meio que uma tradição pra conceder boa sorte a todos que viriam a seguir. Mas uma curiosidade mesmo. Uma coisa importante é que a Mesh fala que a instabilidade da conexão com o Calder até o labirinto tá ficando cada vez mais instável. Fala que quanto mais eles se aprofundam no labirinto, mais fica difícil se comunicar com eles. E ainda nesse ato, a Kiara tem um pensamento sobre os andares do Oco. Considerando que no primeiro andar eles evitavam de matar, o segundo tinha que mentir pra si mesmo e tudo mais. Ela tava começando a juntar os pontos sobre alguma coisa. Só que ela aguarda pra si mesma, ela acha que é muito cedo pra concluir qualquer coisa. E novamente, eles adicionam a P.O. Box no Mystery Code. Acho que eu nem preciso falar, né? Eles adicionam toda vez. Enfim. O próximo ato, o ato 4, começa com o flashback, que o Goredolf já vestiu de forma chique, né? Que é como eles encontraram ele lá no início. Ele tava bebendo bebidas alcoólicas com as bonecas e contando histórias da vida dele pra elas. Aí de repente aparece a Xerazade e a Matahari servindo ele também. Como se elas fossem bonecas assim como as outras. E enquanto ele se conta como superior, como se fosse um rei, as bonecas levantam ele e levam ele pra se aprofundar mais uma vez no labirinto. Só que antes do ato acabar, ele começa a pensar consigo mesmo e ele hesita por um momento sobre tudo que ele tá fazendo. Tipo, ele já se distraiu muito do objetivo primário dele, que era descobrir como sair dali e o que que tava acontecendo. Ele só tava deixando se levar pela luxúria. Mas a história segue e na parte seguinte o pessoal tá andando assim que sobe pro próximo andar e eles percebem uma fumaça alcoólica dominando o andar. E por mais que o Hitsuka tenha resistência a venenos, ele se vê zonzo com o cheiro. Eles tentam contornar a fumaça, mas não dá certo. E aí a Kiara fala umas coisas sobre reconhecer o que tá acontecendo e por que tem álcool ali. Só que ela não deixa muito claro e o pessoal acaba relevando por enquanto, porque são distraídos por uma presença de alguém. A Mashi fala que tá chegando uma pessoa e não aparece só uma pessoa como duas, era a Shirazade e a Matahari. Elas estavam visivelmente diferentes, agindo muito estranho, agindo justamente como se elas fossem aquelas bonecas de antes, tratando eles como lords e shoguns e chamando eles pra se entreter com elas. É, dá pra perceber um tom meio sexônio. O Yagyu lembra que o Nobutsu não cita uma dupla de servos que tava ajudando a cama e era provavelmente elas. A Katsuga semelha elas a Utsugis, que eram mulheres que cuidavam de utensílios, coisas de festa e tudo mais. E ela também se incomoda bastante com as roupas da Matahari e da Shirazade, porque era pouco tapado, sabe? A Kiara chega a usar sua skill de tentar purificar a mente de pessoas que estão sendo persuadidas com interferência mental, que era o caso da Matahari e da Shirazade, só que por algum motivo acaba não funcionando. Eles conversam sobre recusar o entretenimento das duas, mas cogitam e consideram as reações delas, já que elas são bem fortes e dá um trabalho aí pra derrotar elas, né? Só que elas não dão descanso e tentam seduzir eles e provocar o pessoal, e por mais que o Yagyu continue firme ali na ladainha delas, o resto nem tanto, e eles decidem lutar pra incapacitá-las pra saber o que fazer por enquanto. Assim que a luta acaba, a galera começa a perder muito contato com o Kaldia, com a Mesh e com a Sion. E antes de acabar, a Mesh fala que algo segue a mesma lógica do Yagyu. Então eles pensam um pouquinho e falam, ah, beleza, se segue a mesma lógica do Yagyu, a gente vai tentar usar aqui o Hanafuda card pra fazer alguma coisa. E foi justamente o que aconteceu, eles tiram a manipulação delas e elas ficam ali mais de boa. O Gudau conta tudo o que tá acontecendo pra elas, pra elas não ficarem confusas, e as duas, obviamente, decidem começar a ajudar o Mestre delas. A Shirazade inclusive comenta que quando ela foi puxada pro Tokugawa, ela coincidentemente tava lendo sobre uma história do mesmo período, que era sobre um personagem fazendo dogueza e se aprimorando nele. Dogueza, pra quem não sabe, é aquele ato de abaixar a cabeça quase no chão, às vezes no chão mesmo, pra pedir perdão pra alguém. Eles batem um papo e eles decidem continuar sem a Mesh e a Sion. Só que a Kasuga fica maluca, chega na Shirazade e mata Hari e fala, ô ô ô, bota uma roupa aí, cês tão quase pelado aqui na minha frente, mano. Só que elas acabam não colocando e fica por isso mesmo. Depois de concluírem o papo da roupa, eles voltam a andar no labirinto, só que eles percebem que o Hitsuka tá doidão de cachaça e com dor de cabeça. Aí o Yagyu vira pra Kiara e pede pra ela revelar o que ela sabe sobre o Oco que eles não sabem. E ela finalmente diz que isso se trata provavelmente do preceito de intoxicação, que é tomando como base o que a Kama disse mais cedo. Ela explica que cada andar representava um dos cinco preceitos budistas, doutrinas que descrevem o que uma pessoa não deve fazer caso essa pessoa queira alcançar a iluminação. E se você lembrar, isso puxa uma coisa que a Kama falou lá no começo, que ela disse que o pessoal deveria ter matado mais bonecas no primeiro andar, e eles não fizeram. E por algum motivo isso era ruim pra Kama. Ou seja, se a gente for listar, o primeiro andar era o preceito de não matar, o segundo era de mentir pra si mesmo e agora o terceiro era o da intoxicação. Sendo assim, eles ligam os pontos e concluem que uma solução provável pro Hitsuka não ficar louco era que ele bebesse. Que ele bebesse bebidas alcoólicas e álcool. Isso porque o preceito desse andar era não intoxicação, ou seja, não era pra beber. Dessa forma eles teriam que fazer o contrário disso. Só que isso tinha um risco, que beber já por si só, beber muito, já traz um risco natural, que é ter uma overdose ou alguma coisa assim. Então eles se questionam se teria alguma coisa que eles poderiam fazer a respeito, que seria nem beber muito e nem beber pouco, pra que o Hitsuka não morresse. E a Amatahari, ela diz que ela tem a solução, que ela poderia fazer algo a respeito com o seu fantasma nobre. Ela poderia replicar o efeito de intoxicação e assim descartar a necessidade do Hitsuka fazer cosplay de pai bêbado. Então beleza, a Amatahari usa o seu UNP travado, replica o efeito de intoxicação e o Hitsuka se sente um pouco tonto, mas agora ele não tem mais dor de cabeça. Ou seja, agora daria pra continuar no labirinto sem problemas. E a Kasuga, pra variar, faz o seu carinho na cabeça, faz o seu head patch na Amatahari e ela fica felizinha. A próxima parte é uma parte extra e é o pessoal andando com a Amatahari, bem encostadinha no Hitsuka e a cara fica com ciúminhos. Beleza, e eles chegam no Dead End e eles dão meia volta. Como eu disse, a gente não vai se aprofundar muito nos atos extras. Depois disso, ainda no ato 4, tem um capítulo meio que extra, mas não é exatamente extra porque faz parte da história, mas é meio que extra. Enfim, se chama Giant Wandering Mateservant and the Trifling Illusion, se liga no inglês. É uma parte rápida que conta um flashback das caixinhas do Spielbox, já que eles derrotaram mais um fantasma. Mais uma vez tem várias vozes criticando o Shogun, dizendo que ele é um cara que não faz diferença nenhuma na vida deles e que tanto faz ele tá ali ou não. O Shogun se lamenta, dizendo que as pessoas pensam que ele é só uma sombra do seu pai, que eles não se importam com a individualidade dele e aparece mais uma voz feminina confortando ele e falando que ela adora a liberdade que ele tem e que ele tem que se orgulhar disso. Dessa vez o nome desse Tokugawa era Hidetada. E na parte seguinte, que é a parte final também, os negros chegam novamente em um salão daqueles que passam pro próximo andar, daqueles bem grandes, e eles encontram o Matsudaira visitando os caras pra ver como eles estão. Ele se decepciona com a Matahari e com a Shirazade, que agora tá no lado do Gudau, e enquanto ele tosse, ele se questiona de como eles conseguiram contornar o licor do ar. Como que o Hitsuka saiu praticamente ileso de toda aquela fumaça. E a galera bota novamente em xeque as motivações do Nobutsu na tá do lado da cama, se ele nem ao menos sabe o objetivo dela. E ele não parece querer revelar nada, e na verdade deboche da situação, mesmo eles terem falado que já descobriram sobre o sistema dos cinco preceitos. Bom, sendo assim, ele libera ali mais um fantasma, só que dessa vez eram dois fantasmas pra eles lutarem. E isso ao mesmo tempo que ele fala que a única forma deles atingirem um progresso é caindo em depravação. Aí ele vai embora, e depois de derrotarem, uma das pillboxes tinha o nome de Yoshimune. Ah, e antes do Matsudaira ir embora, ao mesmo tempo que ele fica todo leal e meio que submisso à cama, ele deixa entender que ele não quer parar o pessoal ali, que na verdade ele quer que eles continuem. Tudo isso porque, simplesmente, a cama decidiu que seria assim, então ele vai seguir dessa forma. E o Hitsuka, por algum motivo, mal conseguiu enxergar a visão direito. E enquanto eles conversavam sobre a nova caixinha do pillbox, a que era dar uma olhada ali nos andares, e ver que só tem cinco andares com um todo. Ou seja, isso deve confirmar que cada andar equivale a um preceito budista. E assim acaba o ato. Bom, agora acabamos o vídeo aqui. Longo, né? Bem longo dessa vez. Pelo menos mais longo que o anterior, no mínimo. Ainda podemos deixar em aberto se vocês preferem vídeos mais longos com menos frequência, ou vídeos mais curtos com mais frequência. A gente decidiu deixar um vídeo mais longo dessa vez, mas a gente ainda pode mudar. Olhando agora, parece que além desse vídeo que a gente fez, talvez tenha mais dois ou três partes. Então provavelmente deve terminar aí com cinco partes esse resumo do evento. Enfim, se puderem deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem. E também seria legal se vocês dessem uma olhada nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, passando na tela, já que a gente postou uns bagulho legal lá. E aí, pra você que não leu a história do evento, como você acha que vai prosseguir a história? É, é claro que de alguma forma o Hitsuka, Mesh e o pessoal vão conseguir se safar dessa e vão conseguir resolver a singularidade, isso é óbvio. Mas o esquema é o processo, né? Como que eles vão conseguir fazer isso? Será que a cara vai trair todo mundo? Qual será o objetivo da cama? O que será? O que será? Enfim, vamos ficando por aqui agora. Agora eu vou indo e fui! E aí